Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Henry, novamente, estamos aqui no canal da Famiglia Artigianale. Tomei um monte de coisa aqui, né? Hoje nós vamos fazer uma torta, de verdade, é uma torta que eu aprendi com a nona, com a avó da minha esposa. Uma massa simplérrima, tudo no liquidificador, mas é uma das massas que eu particularmente mais gosto para quando se trata de coisa salgada, ok? Eu vou falar primeiro dos ingredientes da massa e depois eu vou falar do recheio, porque o recheio, na casa deles, inclusive, na casa de italianos, a gente comia essa massa recheada com espinafre, era com verdura, ela punha tudo que era resto de verdura ali dentro, enfim, super delicioso, super legal. Às vezes ela punha atum, que era o que tinha, e, meu, eu tenho essa lembrança de infância da casa da avó da minha esposa. Mas hoje nós vamos dar uma incrementada nessa massa aí, valeu? O que vocês vão precisar? Um liquidificador. Ó, eu já estou aqui com uma forma untada, passei azeite, pode passar margarina e farinha de trigo, tá? Três ovos, com uma forma desse tamanho aí de 30 centímetros. Três ovos, com três ovos, eu já vou pondo, viu, gente? Uma xícara e meia, estou com uma colinha aqui, viu? Uma xícara e meia de leite, eu acho que vou fazer besteira, vamos lá. Não fiz besteira. Uma xícara e meia de leite. Esse é o mais fácil. Uma xícara de óleo. Tudo junto e misturado, gente. Uma xícara de maizena. Estou olhando aqui, mas essa aqui é farinha, essa aqui é maizena. Uma xícara de maizena. Já foi. E uma xícara e meia de farinha de trigo. Beleza. Já foi. Gente, o sal é a gosto. Na minha receita eu vou colocar bacon. E o bacon já tem lá um salzinho. Mas, como eu gosto dessa massa bem salgadinha, cara, eu tiro lá do forno, lá quente ainda, eu como com manteiga ou requeijão, se vocês acreditam. Coisa de italiano, né? Então, vamos lá. O salzinho. E o fermento é uma colher e meia daquele pó royal. Aquele pó químico. Uma colher e meia. Só que o fermento é só depois que eu misturar isso aqui. Tá bom? Então, primeiro, nós vamos misturar isso aqui no liquidificador. Na hora que eu for informar, eu vou colocar o fermento. Antes não, porque senão ele já começa a dar reação. Beleza? Vou para o liquidificador. Galera, já bati a massa, misturei aquilo tudo. Hora de pôr o fermento. Bom, galera, misturei aqueles ingredientes por último pôr o fermento, na hora de servir. E agora é o seguinte. Volta, volta, volta. Na hora de servir. Não vai servir. Não, vou por servir. Não, na hora de... Mostra a pão lá. Ficou durinho, amor? Vai, amor. Que demais. É viagra, então não foi. Então não foi fermento, foi viagra. Volta aí. Oi, galera. Bati a massa, enfim. Bate palminha de novo? Não, não precisa. Estou gravando que isso aqui vai para o outro. Isso aí. Bati a massa, coloquei o fermento, já vai crescendo. Hora de colocar a metade na forma. É difícil ver bem a metade, mas vamos pôr aqui e espalha ela. Caraca, sobe rapidinho. Que bonita. vamos lá. Pois fermento, pois viagra. Né? Pois viagra. Da Pfizer, do homem do meu. Ó, vou derramar mais um pouquinho aqui. Bastante massa. Dois. E aí, o seguinte. É só pôr os recheios, ok? Ó, pode ir intercalando. Eu tenho queijo parmesão, cenoura ralada, uma cebola caramelizada, é só cebola na frigideira. E é lógico, bem que não pode faltar, que eu vou pôr por cima. Tá bom? Então, ó, vou começar com o queijo. Pode ir jogando, de qualquer jeito. Vou pôr um pouco da cenoura, da cebola. Credo, Henrique, tudo com a mão? Pois é, rapaz. Tudo com a mão. Eu tentei fazer com o pé outro dia, mas minha barriga não deixa. Então vai com a mão mesmo. Tá bom? Vou pôr essa cebola inteira, tem pouco, tem pouco não, tem o suficiente. vai aqui, Eu não vou pôr, acho que toda essa cenoura não, muita cenoura. Vou pôr só um pouquinho. Deu. Vou pôr mais um pouquinho de queijo, porque eu gosto de queijo. vou pôr o bacon. Vamos pôr o bacon. Nosso bacon maravilhoso. Bacon FA. Delícia. Gente, e agora adivinha? O resto da massa. Vira. Ó. Henrique, e se minha massa não der para cobrir toda a superfície? Não tem problema nenhum. Tá? Eu lembro lá, ela é assim mesmo. Às vezes a massa, a gente punha, não cobria toda a superfície, e a torta fica linda, porque essa massa cresce, e fica boa, do mesmo jeitor. Vamos ver se já dá para dar uma espalhadinha aqui, ó. Nossa, estou salivando já. Vocês vão ver, a hora que essa massa cresce, lógico, né? Tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo, cobre tudo, mas cobriu, ó. Ficou boa. Ficou muito boa. Olha o seguinte, galera. Aqui já foi. O forno, aproximadamente, 20 minutos. ou até ela ficar dourada. Lembrando que o forno já está previamente aquecido. Tá bom? Vamos para o forno. É isso aí, galera. Nossa torta, maravilhosa, ficou pronta, está super quente, e eu estou louco para saber como é que ficou. Vamos ver? super macia, super macia, né? Olha, Bom, gente, hora de queimar a língua. Olha como essa massa é fofinha, bem assadinha, está muito quente, mas não tem jeito, o gordinho queima a boca. Eu não resisto. Hum, hum, ó, na minha opinião, é a melhor massa para uma torta. É essa. Beleza? Se gostou desse vídeo, curte aí embaixo, dá um like, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, comenta com os amigos, divirta-se, na minha opinião, é assim, entrou na cozinha, chama a galera, e se divirta. Até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.